A gente vai falar agora de uma mania entre os jovens que em excesso pode causar distúrbios. São as famosas selfies. A moçada não mede os esforços para pegar o melhor ângulo e acaba até correndo risco de morte. Mas é preciso também tomar cuidado com o lado psicológico. A Bruna adora compartilhar o cotidiano nas redes sociais. Posta a imagem dos passeios, lugares e looks. Enfim, das coisas que ela gosta. A questão de realmente querer compartilhar as coisas que eu gosto. Porque eu penso assim, quem está me seguindo é porque tem alguma coisa ali que interessa. Então, eu acho que tem as coisas que vale a pena expor e outras não. A verdade é que a mania de tirar selfies não é tão nova assim. Se a gente olhar para as artes plásticas, pintores como Van Gogh e Frida Kahlo já se pintavam muito antes de os celulares serem inventados. Um exercício de autoconhecimento. Para este psicólogo, a prática não é ruim e nasce de uma vontade de ser reconhecido pelas outras pessoas. Pesquisas americanas já indicam que se a pessoa posta muitas imagens de si mesma, de maneira compulsiva, pode ser um indício de um distúrbio. O psicólogo afirma que se mostrar pode ser divertido, mas cuidado é fundamental. Então, é importante ter bom senso para não exagerar ou até mesmo se colocar em risco. O que precisamos é o que? É primeiro falar como a gente está falando isso, para a pessoa dar uma acordada. Poxa, onde eu estou me metendo? Onde é que eu estou? Por que buraco eu estou entrando aí? E se dar conta de que a gente continuar exacerbando essa questão do selfie, a gente vai só superficializando mais, banalizando mais. E aí é um campo minado, é um terreno muito frágil para a depressão, para o suicídio, para as drogas, para a pessoa assim que é um sem fim. Esse reconhecimento do selfie é um saco sem fundo, porque não basta 500 likes, 10 mil likes, 1 milhão de likes. É um sem fim, porque a pessoa no fundo, no fundo, ela sabe que não é para ela mesma aqueles likes, é para a imagem que ela mostra. No fim das contas, o que importa é usar a ferramenta como forma de exercitar a autoestima. Hoje em dia eu sou muito tranquila, digamos assim, eu mostro mesmo, eu elogio, se eu não gostar também eu falo, mas eu falo daquela forma que eu, não julgando, mas vamos supor, é um amigo, eu dou como se fosse um conselho, eu falo, olha, o que você acha disso e disso? Não falo assim, nossa, está errado, está feio. Eu acho que essa forma, às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, então a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente vai falar.